Se cuê o é Pô, pepá, pá Pra se cuê o é Pérego 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 Vamos, porque deixa você botar para cá Pérego 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 Olha o 1 e o pé Acipa, 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 o bata, é si É pra-a-a a arruar Vá-a, tu Vá na época, no alto, viu? Aca, no alto, viu? Acona é um desvia, por todo o trabalho Só vê se calcado, de perda, de na soquinha Sabe o Pai, o Poasé, o Poasé, o Poasé, o Poasé. Mas quem não quer que eu faça, a primeira coisa que tem eu para lá, a primeira coisa que me faz, eu tenho eu para depois, e lembre-de-me que você a fazer! Seu tipo comigo, eu não vou para o Haiti também, Natchim! Eu vou para o Pai, eu vou para o Pai. Eu vou para o Pai Ed. Eu vou para o Pai, Natchim! Transcrição e Legendas Pedro Negri